Estou novamente aqui em Ratone, província de Chikwawa, no Malawi, num projeto muito interessante que começou há mais ou menos seis meses, onde, com a parceria com o pastor Marcos Corrêa, que é o diretor do portal Guia, e também representante do projeto Daniel, nós entramos numa parceria para começar um centro infantil numa aldeia, uma escola, dentro das realidades aqui do interior de África. E tem sido muito desafiador, mas muito interessante também. Aqui são duas turmas que estão juntos, crianças e adolescentes, para ter uma ideia, atrás está uma das classes, agora construímos a segunda classe, e mostrar um pouquinho, isso começou através de uma das nossas igrejas, que são apoiadas pela Missão Mãos Estendidas, que está aqui atrás, e aqui um pouquinho também de pessoas que vieram para estar nesse momento, com a gente, e mostrar um pouquinho o que é uma aldeia. Então, uma aldeia, isso aqui faz parte de uma aldeia. Então, as casas são assim, aquilo ali atrás é uma casa, mas ali são banheiros, casas de banho, como dizemos em Portugal, são banheiros ali atrás. Aqui é uma outra casa, só para a gente ter uma noção, o que é uma casa de aldeia. Então, aqui é uma outra casa, e aqui é a cozinha da escola. Como nós alimentamos as crianças, elas recebem alimentação, elas recebem o café da manhã, e também recebem almoço. Então, são as refeições que recebem. Aqui está a cozinha, vamos entrar aqui. Olha lá. Hoje é um almoço especial, não é todo dia assim. Todo dia eles têm um almoço, mas hoje é um almoço especial aqui. Olha aqui, então, como se cozinha. Enfim. Então, é um pouquinho da realidade das aldeias. Vamos chegar um pouquinho mais para cá, para a gente ver mais uma outra casa, uma outra casa e outros banheiros. Então, uma realidade de aldeia, é claro que está se melhorando. Com a vinda do apoio para começarmos esse projeto, nós podemos ver uma realidade de uma aldeia que está melhorando. Uma aldeia que está melhorando. Inclusive, agora, ali atrás, estão autoridades que vieram aqui da região para agradecer o apoio que foi mandado também de alimento aqui para esta região. Alimento que foi mandado aqui para a região, principalmente mandado através do projeto Daniel. O Ministério Engel entrou apoiando também aqui, principalmente na região onde tem sido apoiado aqui. E outros também que apoiaram outros parceiros da Missão Mãos Estendidas. Então, a nossa gratidão e o pedido de oração, acima de tudo, para que Deus nos dê a graça que nós queremos construir. O pastor Marcos Correia tem esse processo claro, e é ele que está, inclusive, encarregado de estar à frente. Ele que está à frente do projeto aqui. E o propósito é nós podermos construir. E o pastor Marcos está me filmando, e agora eu vou filmá-lo para ele dizer algo, pastor Marcos. Realmente, Elias, é um motivo muito grande de alegria estar nesse lugar. Porque a gente já vê alguma transformação. De seis meses para cá, a gente vê uma transformação. O mais importante, o que eu disse para as crianças e para os adolescentes, é que essa transformação, ela é completa. A Missão Mãos Estendidas, no seu objetivo, ela não traz só alimento, não é só assistencialismo. Ela traz transformação através da palavra de Deus. Ensinamento para os pastores, e os pastores ensinamento nas regiões. E nós vemos essa transformação acontecendo dia a dia nesse local. Aqui mesmo, nós já vemos mais uma sala de aula, da última vez que nós estivemos aqui, como disse o pastor Elias, nós já estamos vendo mais uma sala de aula, já estamos vendo banheiro de alvenaria começando a ser construído ali. Então a gente está vendo uma transformação. E com a ajuda de Deus e de você, que tem o coração, muitas vezes não pode vir à África, mas do teu coração vem à África. Uma frase dita pelo Marquinhos, que foi muito interessante, foi o teu coração deve estar na África. E esse teu coração na África vai transformar a realidade dessas crianças. Eu sempre me questionava assim, poxa, mas no Brasil tem tantos lugares que precisam também. Realmente, é verdade. E você deve ajudar o Brasil também. Porém, a África, se você não ajudar, não tem quem possa ajudar, a não ser pessoas solidárias de todos os países do mundo. E a Missão Monsensia tem esse objetivo. Eu agradeço a Deus pelo Projeto Daniel, através da professora Gabriele, ter abraçado também essa condição, o coração ardente, como ela fez um post hoje, o meu coração arde por ratone. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. E se Deus quiser, na próxima vez que nós estivermos aqui, Elias, nós já estaremos construindo alguma coisa, através de doações do mundo inteiro, para esse projeto. Que Deus abençoe a Missão Monsensia Vidas, abençoe o Projeto Daniel, o Portal Guia-me, que faz esse link entre todos esses projetos, e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a Missão Monsensia Vidas,